Chegou a hora de sabermos os vencedores da semana de R$ 1.200, R$ 500 para você, amigo telespectador barra ouvinte, R$ 500 para você, cliente das lojas participantes, o que é isso, rapaz? E R$ 200 para você, meu amigo vendedor. Então, põe esse computador para processar que eu quero saber quem serão os vencedores desta semana aqui em Três Lagoas, ao vivo na sua TVC. Agora, Lígia Soares Falcão, ela é do Mais Parque, essa aí já é a cliente, diretor? Pois é, olha aí, ela comprou na WCA Ferragens com a Regina. Então, a Lígia foi até a WCA, fez as suas compras, escaneou o QR Code, preencheu os seus dados e, ó, acaba de ganhar R$ 500. E a Regina, que fez aquele atendimento diferenciado, aquele atendimento nota mil, acaba de também ganhar R$ 200. Parabéns, papaga!